Olá, Ted! O que aconteceu? Você deixou todos os seus brinquedos na praia? Então vamos pegá-los! Olha, Ted! Você encontrou um balde azul! É um caranguejo laranja! Parece que ele quer passear com a gente! Cuidado pra não bater nas bolas, Ted! Qual delas é a bola roxa, Ted? Não, Ted! Essa bola é rosa! Tá certo! Elas são muito parecidas! Tenta de novo! Certinho, Ted! Muito bem! Vamos ver o que mais conseguimos encontrar! O que é isso, Ted? Olha, Ted! É uma pá verde! Olha, Ted! Um frisbee amarelo! Encontramos todos os seus brinquedos, Ted! Você consegue lembrar quais cores aprendemos? Um balde azul! Um caranguejo laranja! Bolas rosa e roxa! Uma pá verde! E um frisbee amarelo! Muito bem, Ted! Até mais, meu amigo! Oi, Ted! Como vai? Quer conhecer algumas frutas hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Pira! 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 Cereja Maçã Laranja Limão Pêssego Muito bem, Teddy! Conhecemos muitas frutas hoje! Vamos resumir? Pera Cereja Maçã Laranja Limão Pêssego Até a próxima, meus amigos! Olá, Teddy! Como vai? Passeando na floresta? Que ótima ideia! Você consegue encontrar tantas coisas divertidas na floresta? E aí, o que diz? Vamos caminhar e descobrir? Grande, Teddy! Você encontrou uma pinha de um pinheiro! Agora ela é sua! Pera 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 Pelt Demais! Que penas lindas! Legal! Você encontrou sementes voadoras, Ted! Você encontrou castanhas! Coloque-as no seu balde para que você possa cozinhá-las mais tarde! Que coisa linda, Ted! Você encontrou uma pequena borboleta! Ela vai te acompanhar no seu passeio! Olha só que folha enorme, Ted! Vamos resumir o que você encontrou! Uma pinha Penas Sementes voadoras Castanhas Uma borboleta Uma folha Até mais, meus amigos! Olá, Ted! Como vai? Vamos em uma missão? As partes de um caminhão de bombeiro estão espalhadas pelo mapa. Precisamos encontrá-las! Quer nos ajudar? Ótimo! Então vamos começar! Que ótimo, Ted! Você encontrou um giroflex com sirene! Temos que encontrar as outras peças agora! Temos que encontrar as outras peças agora! Muito bem, Ted! Você encontrou a carroceria do caminhão de bombeiro! Maravilhoso, Ted! Você encontrou as rodas! Acha que já podemos começar a montar o caminhão de bombeiro? Vamos começar, então! A carroceria do caminhão, as rodas e o giroflex! Hum... Ainda está faltando algo! Que tal uma escada? Vamos encontrá-la! Demais! Você encontrou a escada! Que legal, Ted! Construímos um caminhão de bombeiro! Até breve, meus amigos! Olá, Ted! Como vai? Quer ir em uma montanha-russa e aprender algumas cores com a gente hoje? Ótimo! Então vamos! 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 Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Nossa, nos divertimos muito hoje, Ted. Vamos resumir? Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Até a próxima, meus amigos!